Olá pessoal, eu sou o Edmilson, especialista WEG de tomadas, e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre a Composer Nobac. Que a Composer Nobac tem ação virucida contra o grupo do beta-coronavírus, nós já falamos por aqui, mas essa proteção vai muito além disso. Fabricada com nanotecnologia, a Composer Nobac tem nas suas placas e superfícies dos módulos nanopartículas atóxicas que inibem as contaminações por bactérias e micróbios. Isso é a união entre o design premiado da Composer, as várias cores da linha, que personalizam a sua decoração e a proteção que todos nós desejamos, seja para obras hospitalares, laboratoriais e até mesmo em casa. Afinal, ninguém quer micróbios e bactérias por perto. Para saber mais e conhecer todos os diferenciais da linha Composer, acesse nosso site, weg.net barra tomadas, e siga a gente no insta, arroba weg tomadas. Muito obrigado e até a próxima! Obrigado!